Esse aqui é o pato. É o pato que você provavelmente tem aí no seu quintal. É o Cairina Moschata. Esse desenho foi feito em 24 de 2013 e essa é a versão selvagem. O pato doméstico é originário aqui, da América do Sul, e ele foi domesticado no mundo todo. O pessoal curte muito o ovo e a carne também. Eu uma vez provei e não gostei. Tem um gosto de sangue, é esquisito. E o pato, que é conhecido em outros lugares como pato, é o duque, na verdade aqui a gente chama de marreco. E esse aqui a gente chama de pato. Ele na versão selvagem é um bom voador. Na versão doméstica ele praticamente foi selecionado os mais pesados e com asas mais curtas. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Um abraço!